Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 22 de novembro, o Sudalto Veranálise de Investimentos. Já peço desculpas porque ontem eu não consegui produzir análise de fechamento após o retorno do feriado, mas enfim, estamos aqui com essa análise de fechamento do pregão de hoje, em um dia muito positivo para a nossa bolsa alta de 1,6%, vou falar mais a respeito, o que isso representa graficamente e a expectativa que isso proporciona para a próxima semana. Vamos lá então, eu vou atender vários pedidos de análise que vocês fizeram na última análise de fechamento do pregão, que foi antes do feriado, da terça-feira, e também falar aqui de operações que foram encerradas, operações que a gente tem aberto, o destaque do dia, por exemplo, Brave 3 que subiu 7,22%, está aqui no leilão, pode alterar um pouco essa variação, mas até eu chegar lá nela já vai ter fechado. Vamos lá, vamos ao que interessa. Começando aqui, lembre-se de deixar um like, um joinha nessa análise de fechamento do pregão, se esse conteúdo é interessante para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura aí do mercado, agradeço demais e também você pode aqui comentar embaixo para solicitar uma análise para segunda-feira ou mesmo fazer um comentário em relação à análise de fechamento do pregão, agradeço demais. Vamos lá, começando o IBOV. IBOV alta aqui de 1,6%, pode alterar um pouco essa variação, está dentro do leilão de fechamento, mas é uma alta expressiva e acima de 1,5%. O que ela representa? Um primeiro sinal de força por parte dos compradores. Por quê? Porque no pregão de ontem a gente teve um sinal de baixa, que criava uma expectativa de poder dar continuidade à queda, buscando a região de 125.800 a 125.100 pontos. Só que aí entra nesse pregão um quendo de força, com fechamento em forte e alta, anulando um sinal de baixa, fechando acima da média e acima da região de fundo anterior que estava com dificuldade de fechar acima. Então é um sinal relevante que mostra força por parte dos compradores. Não muda a tendência de baixa por enquanto. Para mim a tendência de baixa muda, a estrutura de baixa muda se ocorrer a superação aqui dessa máxima que está em 131.319 pontos. Mas aqui já gera alguma sinalização mais relevante para poder ter aí a continuidade dessa subida, mais uma chance de testar essa linha de tendência de baixa, que das últimas vezes que ela foi testada, houve uma perda de força nessa região e aconteceu um movimento para baixo. Então a superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a expectativa de continuar esse movimento de subida em cima das próximas resistências. E pegando aqui toda essa queda até a linha máxima, daqui para cá, a gente teria ali uma resistência mais relevante que vai ficar muito próximo da linha de tendência, região de 61,8% ao IBOB, fechando na máxima do dia. 129.490 a 129.500 pontos. Esse é o desafio principal para o Ibovespa a partir aí da próxima semana. E lembrando, fechamento em alta aqui de 1,74% para o Ibovespa, fechamento bom. E olhando o gráfico semanal, vou falar um pouco mais a respeito, detalhar um pouco mais essa análise do gráfico semanal, a partir de amanhã, quando eu disponibilizo, ou até mesmo mais tarde, o radar da semana. E olhando aqui nesse fechamento, o fechamento gera um sinal de alta em cima de uma região de suporte importante que eu venho destacando no radar da semana. Mais detalhes aí no radar da semana, que é uma próxima análise que eu vou fazer, que falo do dólar, do S&P 500, do DI, falo do minério, do petróleo, e o Petro vale cinco índices setoriais nessa análise do radar da semana, exclusivo para membros no primeiro momento. E lá no meio da semana, lá para a volta de terça-feira, eu libero para todos que estão aqui, ou inscritos ou ainda não inscritos no canal. Mas membro tem aqui a opção de seja membro para poder ter alguns benefícios dentro do canal. Vamos lá. Continuando aqui, falando do mini índice, gráfico de 60 minutos, algo relevante, porque olha só o que aconteceu. O mini índice, primeiro, parou em cima da resistência, aí gera um pivô de alta, que é aquele negócio que eu acabei de comentar no Ibovespa, um fechamento acima de níveis de resistência no Landa ali, uma formação mais negativa que vinha acontecendo. E aqui ainda ganhou força, chegou no nível importante de resistência, na hora que gerou um topo, ele reverteu para cima. Na hora que foi para gerar o topo, perder a mínima do que no anterior, já reverteu aqui para cima e já saiu bastante dessa região. Então é algo significativo, reverte uma expectativa principalmente do intraday e fica com a expectativa de poder vir para fechar aqui esse gap de baixa localizado ali na casa dos 130.935 pontos. Enfim, no decorrer da próxima semana, se houver queda aqui, gráfico de 60 minutos ou 30 minutos, sinalização de alta, fundo ascendente acima dessa região aqui, vai ficar mais para buscar operação de compra acima dos 129.440 pontos. Se abrir subindo o pregão já, seguinte, também dá para se buscar operações de compra, preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Após correção um pouco maior no gráfico de 60 ou 30 minutos e depois uma nova sinalização de alta, fica mais para se buscar compra de pivô de alta e também fundo ascendente. Caso abra caindo, eu ficaria um pouco mais restrito a no máximo topo descendente para se fazer venda, tentando pegar um movimento ali, uma correção para a região dos 440. Restrito, a restrição maior é porque aqui já reverteu a tendência no intraday. No gráfico intraday a gente tem uma tendência de alta, então seria operar contra a tendência. Então por esse motivo que eu ficaria um pouco mais restrito à operação de venda. Depois disso eu vou falar aqui do dólar, pregão de hoje, deixa eu só colocar o gráfico de volta aqui, pregão de hoje é uma queda de 0,32% nesse momento, o dólar está indefinido no curto prazo, segue aí no processo que pode até trazer novamente a moeda americana para cá, mas não tem esse sinal de baixa ainda, a mínima ainda é ascendente, apesar de não ter superado a máxima do pregão anterior. Então mais indefinido. O sinal um pouquinho mais relevante é o quê? É um fechamento em termos de queda, primeiro oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, que está aqui na faixa dos 5,794, mas principalmente o fechamento abaixo da média, seguido de nova mínima, ou seja, aqui aconteceu o fechamento abaixo da média, mas não gerou nova mínima. Então é menor, não confirmou esse sinal de baixo, se isso aqui acontecer na próxima semana, que é uma expectativa maior de queda aqui para o dólar. Mas olhando para o intraday, pensando no próximo pregão, o que apoiaria um pouco mais compra? Mais interessante, na minha opinião, acima desse patamar aqui, de abrir, subindo, de maneira só, as sinalizações de alta que vier para cima mais da região, que é mais relevante, 5,824, ficaria mais para buscar a operação de compra. Dá para buscar a operação de compra antes? Até dá, mas sendo um pouco mais, com risco um pouco maior, de sinalização de alta de fundo ascendente, fundo ascendente, acima dos 5,810,5, pelo menos. Ideal que seja, pelo menos, na faixa ali, quando fala assim, o ideal é acima dos 819, melhor ainda acima da região dos 824, que é onde passa uma região bem pesada de resistência, que sentiu aqui, só fechou uma vez acima, voltou para baixo, sentiu novamente aqui, bateu, caiu, ficou um pouquinho acima, já fechou abaixo e já respeitou resistência. Então é um nível de preço mais relevante essa região dos 824. Sinal de alta acima desse patamar, ficar focando mais em compra, e se ficar fraca a subida, bater aqui, gerar sinal de baixa, olharia mais para a venda. Abriu caindo, perdeu essa região aqui, focaria em venda de topo descendente, ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para olhar para as ações, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, agradeço demais pelo joinha aqui nessa análise, fechamento do pergão. PTR4, pergão de hoje, forte alta, destaque de alta, um dos destaques de alta, 3,98% de alta. A ação começou uma correção bem fraquinha aqui, e já disparou para cima com gap de alta, pulando não só essa resistência, mas essa aqui principalmente, e praticamente ali batendo na máxima histórica. Máxima histórica está aqui, que foi lá em maio desse ano, na faixa dos 39,96, a máxima do pergão de hoje, 39,83. Muito próximo, o caminho mais provável, a gente vem comentando aqui na análise da Petro, depois dessa analisação de alta no gráfico semanal, até comentado no radar da semana, aumentou a probabilidade dessa ação poder voltar para a região de resistência. Foi inclusive um ativo que eu coloquei na carteira exponencial, que é uma carteira semanal, coloquei nessa semana devido a essa assinalização de alta, e terminou sendo bom para a carteira exponencial, essa entrada da PTR4 nesta semana. Quem acompanha a carteira exponencial está lá dentro do aplicativo DV Invest, todo final de semana tem uma atualização dela em relação aos ativos para a próxima semana, seja para a venda ou para a compra dentro da carteira. Seguindo para falar aqui, só para mencionar quem tiver comprado, dá para trabalhar o stop abaixo do gap, se quiser deixar um espaço para o ativo oscilar e manter-se na expectativa dessa máxima histórica, dá para deixar o stop abaixo do gap de alta na faixa dos R$38,09, um pouquinho aqui abaixo dessa máxima. E o mais curto ali possível seria abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dos R$38,47. Para nova entrada em termos de compra de swing trade, aguardaria alguma correção no tempo ou no preço, no movimento lateral ou movimento de baixo no grafo diário para abrir uma compra no papel. Falando de, especificamente, swing trade. Vale 3 segue dentro do seu processo de correção dessa forte queda, aqui a gente teve uma queda de 5 pregões e aqui a gente está tendo aqui uma subida de 4 pregões. Olha a diferença, o tamanho dessa subida daqui para cá, vou deixar até em azul, aqui em azul, o tamanho dessa subida e o tamanho aqui da queda. Se eu pegar do fechamento maior ainda, mas se eu pegar só do kendo aqui é o tamanho da queda. Pegando só os últimos 3 kendo, então o que subiu aqui em 4, menos do que caiu em 3. Então, por enquanto, ainda fraco, nada tão relevante, apesar do bom kendo de alta, alta de 0,97% nesse pregão. a expectativa é ainda de poder caminhar aqui um pouco mais para cima, testar próximos níveis de resistência, 58,65% e depois na faixa 59,35%. Quem tiver comprado já tem um ponto ali interessante de colocar stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, na faixa dos 57,19 reais o ponto de stop e se ocorrer algum topo aqui no decorrer da próxima semana, possível saída de um swing trade nesta ação. Abrir compra nesse ponto aqui, não seria minha escolha, por mais que essa ação possa ganhar força aqui maior para cima, se fosse para tomar algum risco nesse sentido, seria um pouco capital, porque a tendência nesse momento pelo gráfico diário, a configuração técnica é de baixa ainda, isso aqui é uma correção dessa tendência, que cria uma expectativa de poder fazer algo assim, falando o que acontece em médio, o comportamento normalmente de uma tendência de baixa. Operações aqui que a gente tinha aberto na terça-feira, WEG 3, terminou acionando a nossa saída aqui nesse pregão, e a MULT 3 também acionou aqui a saída quando ela veio aqui embaixo, a busca da entrada aqui, de uma sinalização de rompimento desse patamar, na busca de tentar pegar algo para cima, ela foi lá embaixo e acionou a minha saída também aqui. É um papel que dá para até pensar em voltar, para se ela proporcionar esse pivô de alta aqui assim, fazer face aqui e gerar um pivô de alta, tomando um risco um pouco maior, é uma das alternativas no decorrer da próxima semana. Mas enfim, essas duas operações geraram uma perda na WEG 3 de 2,1% e na MULT 3 2,58%. Ambas geraram uma redução de 0,5% sobre o capital total ambas as operações. E a operação que a gente tem em aberto ainda é a QTL 3, fechou o pregão de hoje em alta de 0,74%. Seguimos comprado, depois algo semelhante à entrada, parecido, está com a entrada da WEG 3, da MULT 3, na realidade, algo parecido com a da MULT 3, só que a EQUTL 3 não chegou lá embaixo. Vamos ver se ela consegue fazer isso aqui na próxima semana, reforçando o seu movimento de subida do gráfico semanal, a sua sustentação de preço em cima da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Quem tiver de fora, uma primeira alternativa de entrada seria superar a máxima desse quendo, botar o stop um pouquinho aqui para baixo dessa mínima. Falando agora dos destaques do dia, destaques do dia em que sentido? Das ações que compõem o índice Bovespa, quem mais subiu, quem mais caiu. Na verdade, tivemos, a última vez que eu vi, tinham só três ativos caindo e o resto tudo subindo, que é algo bem bom, que representa aquele quendo do pregão de hoje que eu falei aí da alta de 1,74% do IBOV. Bravi 3, forte alta de 7,44%. Esse ativo anulou sua tendência de baixa de curto prazo e trouxe uma expectativa de buscar operações de compra, seja aqui pelo gráfico diário ou através, por exemplo, de um gráfico de 120 minutos, como aconteceu aqui, um fundo ascendente e trouxe oportunidade de uma possível compra nesse próprio pelo 120. Pelo gráfico diário teria que acontecer algo parecido com isso aqui, um processo de correção que ou lateraliza no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas para comprar um fundo ascendente, um pivô de alto ou vem um pouquinho mais para baixo aqui para justamente esse fundo ascendente. Mas nesse momento a expectativa mais positiva para essa ação de poder buscar suas próximas resistências pegando resistências mais longas que olhando para um gráfico semanal de todo esse movimento aqui de baixa, resistência imediata 38,2% de retração de toda a queda 19,83% e 50% de retração de toda a queda na faixa de 21,50%. Como está mais próximo pelo menos de um nível de resistência o ideal para uma compra pelo gráfico diário seria ter alguma correção algum movimento lateral ou de baixo. Quem tiver comprado já tem um ponto bem interessante de trabalhar com stop abaixo da mínima da quinta-feira abaixo da mínima desse fundo aqui ascendente do gráfico de 120 minutos. Depois disso eu vou falar de Vamo 3 que fechou o pregão de hoje com queda de 0,65%. Ela foi destaque de alta do pregão de terça-feira com esse sinal de alta aqui. Deu continuidade na quinta-feira e fechou o pregão de hoje ali ao testar uma média de prazo maior que o semanal do tal semanal do lado de cá já fez isso aqui bateu uma vez e perdeu força bateu aqui e perdeu um pouco de força pelo gráfico diário mas ainda assim é um fundo no mesmo nível de um fundo anterior criando a expectativa de poder ter algo para cima. A ação está dentro se a gente só olhar por essa questão de fundo ali no mesmo nível do fundo anterior já fica com a tendência um pouco mais indefinida mas de maneira geral para um prazo maior a tendência continua sendo de baixa nessa ação. Então movimentos de correção da tendência de baixa ainda não dá para se esperar algo longo para muito longe vamos dizer assim em termos de expectativa de subida não seria o ativo que eu colocaria na carteira de longo prazo nesse momento porque existem outros ativos mais interessantes do que esse falando graficamente e pensando no prazo mais longo em termos de operação de swing trade também seria um ativo que eu olharia um pouquinho mais para a compra ou se patinar em cima dessa região e gerar um pivô de alta para buscar uma compra ou se ultrapassa essa região aqui na faixa dos 6,40 e passa a proporcionar a sinalização de alta de fundo ascendente acima da média ou acima dessa região de antiga resistência ponto de suporte depois de vamos 3 vou falar de tube 4 vai lembrando aí de deixar um like um joinha para a cenária de fechamento do pregão aí tube 4 olhando para os bancos os bancos não ganharam tanta força para cima e tube 4 fechou aqui 0,29% de alta no pregão de hoje primeira sinalização de alta seria superar a máxima de hoje a partir de segunda superar os 34,40 por enquanto não tem um sinal favorável nesse sentido e não seria algo que me levaria a comprar o ativo por conta da proximidade de resistências aqui importantes fundos anteriores e a média móvel exponencial e a média móvel exponencial ali de 10 períodos então não seria o ativo que eu buscaria uma compra de imediato contra a tendência por enquanto olhando para o gráfico semanal vai apontando para poder ainda ter algo um pouquinho maior para baixo apesar de estar em um ponto importante de suporte antiga resistência chamada mudança de polaridade região ali em torno dos 34 reais faltando ainda algum indício de força por parte dos compradores você vê o IBOV subiu 1,74% e o YouTube só 0,29 com o Kendo ruim ainda está devendo aqui em termos de buscar a média está melhor do que o YouTube 4 ou seja o YouTube 4 está atrás da média falando do curto prazo nesse momento a média sendo o Ibovespa seguindo para falar aqui de PFRM3 é um ativo de liquidez foi um pedido aqui de um membro do canal é um ativo de liquidez menor dá para perceber aqui o volume médio volume médio aqui negociado nesse ativo na faixa de 2,2 milhões é um volume que eu considero baixo seja para operações principalmente para operações de swing trade então é um ativo que eu olharia um pouco mais para um prazo mais longo se fosse buscar oportunidade como por exemplo um gráfico semanal vou buscar oportunidade o ativo vem gera um movimento de alto na hora que ele cai gera algum sinal de alta aí sim buscaria entrada para tentar pegar algo ficando várias semanas posicionada aqui como está dentro do movimento de baixo agora daria um teste de algum nível de suporte ou média móvel ou esse topo anterior ou uma retração aqui do Fibonacci algum ponto de apoio que após uma terceira semana pelo menos de correção uma terceira semana e um sinal de alta animaria para buscar uma compra aí de position trade por conta da liquidez desse papel que não é das melhores na minha opinião nesse momento vem para um processo de correção se eu quiser trazer ali um gráfico de dois dias até que ele carinha um pouco melhor está batendo na média e arriscando um pouco mais num prazo menor que seria esse gráfico aqui de dois dias superação da máxima desse quendo que seria superar os 6,98 e stop abaixo dessa mínima abaixo de 6,71 tentando pegar um próximo movimento de subida a favor da tendência de alta de curto a médio prazo então o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo B3 SA3 ativo gerou um bom sinal de alta no pregão de hoje uma alta de 2,04% essa ação vem ainda dentro de uma tendência de baixa basicamente para mudar essa tendência de baixa tem que voltar para cima dessa região aqui desses três topos desse aqui principal na faixa de R$11,01 aqui é uma região muito importante de antigo suporte ponto de resistência aqui é um patamar bem relevante ativo gerou um sinal de alta contra a tendência abrir compra aqui é uma alternativa só que com pouco capital porque é contra a tendência tem um risco maior o ponto favorável é a região de suporte do gráfico semanal um fundo anterior a quantidade de semanas que chegou nesse nível então é a alternativa de possível compra para quem abriu já compra stop abaixo dos R$9,80 desafio imediato para essa ação em torno ali num patamar que vai de R$10,16 até um patamar de R$10,30 acima dessa região seria um pouquinho ali na faixa dos R$10,42 olhando agora para Auri 3 ativo também dentro da tendência de baixa em todos os prazos operacionais gráfico semanal aqui dentro da tendência de baixa gráfico diário de tendência de baixa só que gerou um sinal de alta no pregão de hoje fechou com boa alta de 2,16% quem tiver comprado ou abriu o conto coloca o stop abaixo da mínima desse quendo aqui da quinta-feira lá em R$9,72 primeiro desafio mais relevante para essa ação em termos de existência de avaliação de forças de compradores e vendedores região dos R$10,06 acima desse patamar o outro nível mais relevante vai ficar por volta ali dos R$10,40 então ativo que ainda não me chamaria atenção para compra de curto a médio prazo por mais que possa vir a se recuperar nos próximos pregões qualquer iniciativa aqui de compra no papel de abertura de uma compra botaria realmente muito pouco capital para quem tem um perfil mais agressivo por conta desse sinal que foi realmente o sinal mais interessante porque encobriu voltou para cima da massa de um grande que anda de baixo e que pode marcar aqui um final de um movimento de baixo para ter um início de movimento de alta como é contra a tendência geralmente os movimentos contra a tendência não são muito bons não tem uma amplitude muito grande aqui só se analisei alguns movimentos de alta difíceis até de buscar o acompanhamento no sentido de stop enfim é um pouco pior de maneira geral e JBSS3 belo sinal de alta aqui no gráfico semanal em cima de zona de suporte esse fundo anterior voltando para cima da máxima da mínima desse fundo anterior voltando a fechar a semana média ponto positivo isso aconteceu lá ao testar a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal para quem está comprado nessa ação no curto prazo stop abaixo da mínima desse fundo estaria muito bem posicionado nos R$34,33 desafio imediato entrar comprando aqui qual o ponto negativo da compra aqui nesse momento é o tamanho até vi para uma possível oportunidade de compra de swing trade nessa ação com esse bom sinal de alta mas é essa essa distância para esses três topos aqui ó se eu olhar para essa caixinha aqui elas estão bem parecidas uma relação de retorno de um para um para três topos anteriores e fora esse aqui então um risco um pouco maior o que daria para tentar fazer gráfico de 120 minutos a partir de segunda-feira monitorar se não vai ganhar força não vai ficar tão forte para baixo pode até ser um movimento lateral pivôzinho de alto para riscar com stop aqui aí se encaixa um pouquinho mais e teria um pouco mais de espaço de relação risco retorno nessa ação stop um pouquinho mais curto para fazer essa entrada em JBSS3 é isso amigos muito obrigado lembrando que só que ela está dentro de uma eu diria que assim apesar do zig zag descendente a tendência de alta a estrutura de alta da JBSS3 não foi quebrada ainda no gráfico diário teria que quebrar esse ponto aqui que é os R$34,05 e a tendência de prazo mais longo gráfico semanal mensal ainda é de alta nessa ação é isso um grande abraço a todos um excelente final de semana lembre-se de deixar seu like seu joinha comente aqui embaixo o ativo que você quer que seja analisada a partir de segunda-feira na análise de fechamento até mais